Meditação Guiada para o Autorreconhecimento Com tantos acontecimentos em nossas vidas e correria do dia a dia, é comum nos sentirmos cansados, desanimados e até frustrados algumas vezes. Quando isso acontecer, pare por um instante, respire fundo e faça esta meditação. Ela ajudará você a reconhecer o seu esforço, o seu valor, ajudará no seu autorreconhecimento. Procure um lugar calmo, onde você possa ficar à vontade, sentado ou deitado, como for possível, mas que você fique confortável. Feche os olhos. Respire fundo. Relaxe os ombros. Solte-os. Solte os braços, as pernas. Respire profundamente. Quando inspirar, segure o ar. Um. Dois. Três. E solte todo pela boca. Repita mais uma vez. Inspire. Segure. Respire. 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 Imagine agora que está em um lugar calmo, com uma paisagem bonita, o dia está claro. Você está de pé em um lugar alto e olha para baixo onde enxerga o mar. Calmo, com águas cristalinas, com o reflexo do sol a iluminar. Você salta e mergulha para dentro da água. Não se preocupe. Você está seguro. Você mergulha profundo, em direção a uma luz forte e brilhante que vem do fundo do mar. Continue a sua respiração profunda. Sinta a água morna. Você se sente bem. Seu corpo está leve. E você nada cada vez mais profundo. Suave e levemente. Até que atinja a luz. Ao atravessar a luz, você já não está na água. Você está em um lindo campo de flores amarelas. Você caminha descalço, sentindo a terra fofa em seus pés. Você está leve. Inspire. E expire. Normalmente. Você está envolto por uma luz azul que, como uma aura, lhe aquece e acalma. Diante de você, você vê um grande espelho. Você para diante desse espelho e vê como em um filme a sua vida, o seu dia a dia. E veja como cada dia começa, como acontece e termina. O que você está fazendo? Como você se sente? Inspire. E expire. Continue revendo cada detalhe de um dia normal em sua vida. Veja e sinta o que te deixa mais desanimado, cansado ou triste neste dia que você visualiza. Reflita sobre esse sentimento. Você está se vendo no espelho. O que você vê? Expire. E expire. Agora, liberte esta imagem e visualize no espelho a parte do seu dia em que você mais se sente bem. Em que você mais se sente feliz. Reflita sobre este sentimento. Sobre os motivos que o fazem sentir assim. Visualize você mesmo no espelho. Inspire e expire. E expire. Veja no espelho o que você deve melhorar. Seus pensamentos. Alguma coisa que você faz e que você não gosta de ver refletido no espelho. Reflita. Reflita. Você gosta do que vê? Se não, reflita. Reflita como você pode mudar e melhorar. Inspire e expire. Acalme o seu coração. Acalme o seu coração, os seus pensamentos. A luz está à sua volta, o confortando, o ajudando neste momento de reflexão. Guarde com você, o pensamento que vem à sua mente neste exato momento, pois você o usará depois. Inspire e expire. Agora, visualize no espelho o que você está fazendo e que te deixa orgulhoso. Feliz por fazer isso e por ser assim. Um pensamento, uma ação. Reconheça esse gesto. Reconheça o valor do que você fez e faz. Pode ser algo que você pense ser pequeno em seu valor, mas que você se orgulha. Sinta-se feliz por isso. Reconheça o seu ser, a sua essência. Não se preocupe se os outros reconhecem ou não. Sinta-se orgulhoso. Você é um ser único. E tudo o que você faz é visto, é reconhecido, mesmo que você pense que não. Sinta-se bem. Sinta-se envolvido pela luz azul que o fortalece e que o ajuda no que é preciso para sua evolução. Que o reconhece como você é. Inspire e expire. Você vê no grande espelho você mesmo, feliz, envolto numa luz forte e brilhante. O espelho desaparece e diante de você está novamente o mar. Mergulhe. Sinta a água envolver você. Você está seguro, leve e feliz. Você nada em direção à luz branca que reluz linda e forte. Você atinge a luz. Ainda com os olhos fechados, respirando normalmente. Mova lentamente os dedos das mãos, os pés. Inspire profundamente. E expire. Abre os olhos. Olhe a sua volta. Você estará sempre envolvido de muita luz que o sempre o acompanhará e o guiará para sua evolução. Agradeça. Diga obrigado. E sinta-se agradecido pelo que você é. Fique bem.